E olha só, a Primavera dos Museus chega à 18ª edição e até o dia 29 deste mês, esses espaços vão ter mais uma vasta programação gratuita e diversificada em todo o território paraense. Vamos conferir aqui no telão do Jornalismo Cultura. É preciso ver para crer. Frase como essa nunca se fez tão presente quanto diante da oportunidade de conhecer a história e o legado que os museus do Estado do Pará compartilham com o público visitante. É preciso conhecer a história do passado para entender o presente realmente e talvez traçar as perspectivas de futuro. É um aprendizado a mais, porque é o que o livro não nos dá. A história que não é contada sempre, sempre é muito importante conhecer um pouco de história, de arte. E como manda a tradição paraense, os corredores do Museu de Arte Sacra compartilham belezas e histórias. A Galeria Findanza, por exemplo, recebe a exposição Sírio de Nazaré, Percursos Imateriais. Essa exposição, ela vai ter o conteúdo voltado para esses elementos, para esses objetos que são do acervo do Museu do Sírio.